Salve rapaziada, tudo certo? Finalmente foi lançado o primeiro torneio desse meta de lendário restrito em Scarlet Violet com três novidades, Coraydon, Miraydon e Terapagos e a gente pôde ver como que esses pokers puderam já performar na sua primeira aparição no competitivo. Obviamente a gente teve também os lendários antigos de gerações passadas a gente pôde também ver ali como vários deles se comportaram com essa nova mecânica de Terastal e se a gente analisar aqui o top 8 do torneio temos o Calyrex Ice Rider, o de gelo temos Kyogre também chegando longe e Zamazenta finalmente tendo mais espaço que Zashan, pelo menos a priori e cara, o mais incrível que pareça é que a grande aposta de todo mundo, inclusive minha de aparecer ali pelo menos no top 8 não aconteceu que era justamente o Calyrex Shadow ele é um pokémon bem forte, mas com certeza mais gente esperava ele chegar mais longe mas não ficou ali no top 8 no vídeo de hoje a gente vai tentar analisar aqui ao máximo o time do campeão que foi o Rajan Bal ele é indiano e foi campeão ali no torneio de Indianópolis nos Estados Unidos levando ali um invite do Mundial de 2024 6 mil dólares e 200 pontos ali que para se classificar ele não precisa o campeão já tem classificação direta para o Mundial mas se ele quiser disputar ali o topo dos Estados Unidos ou da região que ele compete é interessante também mas vamos ao time dele o primeiro pokémon e principal obviamente o Miraydon é um pokémon que ele trouxe para realmente não ter resistências a única forma de você resistir a esse Miraydon pelo que a gente pôde assistir nas partidas era você ser imune você ter habilidade Light and Rod ou então ser do tipo Ground porque cara ele simplesmente pegou um dos pokés que mais tem especial ataque no jogo que mais tem dano e colocou um Choice Specs é um item que você aumenta 50% o especial ataque do seu pokémon porém você só pode usar um golpe escolhido ali a cada vez que você está em campo se a gente for parar para analisar Miraydon tem um especial ataque bem alto o Miraydon quando está no terreno elétrico ele ganha mais 1.33 de especial ataque e se ele bater com eletricidade por conta do terreno ele ganha mais 30% ainda no Base Power daquele golpe usado ou seja é uma explosão de dano mas pode ser um pouco perigoso quando você usa esse item Specs você fica preso a somente um golpe ali que você usou pela primeira vez quando está em campo tendo em vista isso ele fez uma team build aqui muito interessante para que ele possa ficar fazendo pivot então ele podia sair de campo com o Volt Switch machucando bastante o adversário e sempre se reposicionando da melhor forma possível para tentar ganhar o jogo colocando outro pokémon no lugar e claro para não ficar só preso em golpe elétrico já que ele tinha 3 golpes ele trouxe a sua outra Stab no caso do tipo Dragão Dracon Meteor que com Choice Specs mais o efeito do terreno aumentando mais ainda o especial ataque desse pokémon realmente ficava meio impossível de resistir isso a não ser que você fosse imune ou seja para você resistir esse Mirai basicamente você tinha que ter imunidade ou você era fada para não tomar Dracon Meteor ou você era ground para não tomar eletricidade ou uma habilidade por exemplo como Lighting Rod ou Volt Absorve porque realmente estava complicado para ajudar o Mirai principalmente na questão da velocidade ele trouxe a Uncicote é um ótimo pokémon suporte ela tinha Anchor isso era bem chato a gente sabe que é um meta cheio de Fake Out mas se você der Fake Out na frente de um pokémon que tem Anchor ainda mais ela que tem Prankster Prankster golpes que não são ofensivos que não dão dano você consegue usar com prioridade então você pode prender aquele pokémon somente no Fake Out ou no Protect também então é bem complicado a gente teve uma partida que ele conseguiu virar o game por conta de ter prendido o adversário no Thunderclap que é um golpe de prioridade mas ele não funciona se você também não bater então ele deu Anchor e deixou o seu adversário preso ali até o golpe acabar e ele poder finalizar com Moonblash então foi bem emocionante esse final é uma estratégia super forte que realmente responde muita coisa do meta outra coisa também que a Uncicote pode fazer é justamente dar o teu Wind para aumentar a velocidade do Miraidon dele fazer com que ele bata primeiro já que o Miraidon é bem rápido o terceiro pokémon foi o Incineror de Assault Veste ele tem ali o Fake Out também para aplicar aquela pressão para conseguir um tempo era um Incineror muito resistente que conseguia fazer o seu suporte o seu pivot com o U-Turn Fake Out mas também conseguia causar um bom dano no seu adversário meio que preparando o terreno para o Miraidon só finalizar o quarto pokémon e na minha opinião bem inteligente inclusive primeira vez que o Ogierpon de Pedra é campeão ele já chegou longe algumas vezes mas é a primeira vez que ele ganha um torneio e por que ele é tão inteligente e tão interessante assim? no meta atual a gente está vendo muito Core inclusive aqui no Top 8 você pode verificar que tem dois times assim aquela dupla de Calyrex e Ice com Among Us os Calyrex muitos deles estão usando Terafogo também e por ser do tipo gelo eles perdem para Pedra então geralmente a proteção do Calyrex é o Ridge Powder o redirecionamento de dano que o Among Us pode fazer só que o Ogierpon de Pedra por ser planta também ele é imune a isso então ele não toma Spore e também não toma Ridge Powder e você pode bater no Calyrex da forma que quiser e dar um Ivy Cuddle de Pedra no Calyrex realmente é bem interessante dificilmente vai matar vai dar um Hit Kill mas vai causar um dano bem alto que deixa esse Pokémon ali num ponto de poder cair no próximo turno então foi bem inteligente é um Pokémon que tem Sturge também então você não vai matar em um Hit só ele tem uma sobrevida ali e realmente encaixou bem perfeitamente aqui no time do Radeon Ball fora que ele podia também só dar Follow Me é um Pokémon que também pode fazer suporte mesmo sendo bem ofensivo o quinto Pokémon é o Faridwraff é um Pokémon que impede prioridade do adversário eu já cheguei a mostrar aqui no canal também que tanto Coraidon quanto Miraydon seria interessante com a Girafa porque Miraydon é um Pokémon super poderoso e rápido mas não adianta você fazer isso se você tomar um Fake Out um golpe com prioridade que vai te derrubar ou que vai te desarmar durante um turno dando ali investimento para o seu adversário poder te levar então você põe um Pokémon super rápido e com muito dano do lado da Girafa você não vai tomar esse tipo de play o que permitia com que ele tivesse ali mais chance de ficar também dando Volt Switch e trocando de Pokémon a Girafa dele tinha Fall Play que é um golpe que você usa o ataque do seu adversário para bater nele uma ótima resposta também para os Calyrexes Ice Rider ou para outros Pokés que são de dano físico como Groundon enfim e ela tinha o Terra Blast que para ela é Stab bate especial mas ele podia ali dar o Terra Ground para quem sabe talvez responder outro Miraydon não sei mas dar super efetivo em fogo também enfim bater com Ground é bem interessante e ela levava ali o Electric Seed que quando estava no terreno elétrico ela podia aumentar ali a sua defesa física então bem interessante também por último Ursa Luna Blood Moon ela é do tipo Ground ou seja ela não toma golpe elétrico e claramente é para ele poder fazer o combo de ter Wind e poder clicar D-Charge trocando ali para a Ursa Luna que D-Charge também bate no aliado mas no caso dela como ela é imune era uma forma dele poder explodir Hyper Voice e Dishas sem machucar os seus próprios aliados somente derrubando o time adversário então era algo bem poderoso a gente pôde ver tudo isso na prática foi muito forte muito bacana Ursa Luna ainda é super poderosa querendo ou não ela dá aquele counter também no Calyrex Shadow que vai bater geralmente com um golpe fantasma e Pokémon normal é imune e é isso e claramente a Ursa Luna dele era de Speed Max Speed Max Especial Ataque para que ela pudesse jogar no Teu Wind então bem interessante ele tinha proteção para Teu Wind ele tinha proteção para Trick Room ele tinha muito dano isso que foi o que mais assustou o dano do time dele era assustador e todos os tipos que ele tem ali de Pokémon na equipe dele consegue se proteger também a praticamente tudo ali que tem no meta bem legal bem inteligente e lembrando também que o terreno elétrico do Miraydon ele impede que Pokémon possa dormir ou seja os Spore do Among Us não vai funcionar no terreno elétrico então é uma forma de você manter a sua equipe sempre saudável contra essa estratégia esse foi o time do Rajon Ball o primeiro time campeão do primeiro torneio do Regulation G a gente sabe que no futuro a gente vai ter mais torneios ainda inclusive o próprio mundial vai ser nesse formato mas ainda lá para frente lá para o final da geração a gente vai ter um formato com dois lendários restritos mas mesmo sendo diferente mesmo tendo um lendário restrito a mais no time já dá para a gente estudar um futuro meta desde já desde agora e cara será que é a hora de trazer o nosso alce ali do tipo Dark o Tzinglu acho que está na hora de despertar o bichão de novo porque realmente a gente permitir que um Pokémon com especial ataque tão alto assim possa ficar batendo é um pouco complicado enfim só o futuro dirá esse foi o vídeo de hoje muito obrigado para você que assistiu não esquece de apoiar com likezão um comentário bacana também se quiser ajudar mais ainda no meu trabalho aqui considere se tornar um assinante bem baratinho beleza estou ficando por aqui até a próxima fui muito obrigado para você que assina aqui o canal no Youtube fortalecendo ainda mais o meu trabalho e caso você também queira se tornar um membro basta clicar no botão do lado de se inscrever aí seja membro e aí em troca você ganha emotes exclusivos entra no nosso discord secreto somente para os assinantes e lá você aprende muito mais ainda de VGC troca os pokémons e se diverte lá com a galera então agradeço demais você que não pode ser membro não se preocupe o seu like seu comentário também é super importante e é isso estou ficando por aqui seja gentil com as pessoas até a próxima fui Tchau 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 Tchau